A operação Donos da Terra, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o IBAMA, Força Nacional e Fundação Nacional do Índio, prendeu cinco pessoas pelos crimes de desmatamento e garimpo ilegal, entre elas, possíveis financiadores de garimpos ilegais. A ação visou o combate ao desmatamento ilegal e ao garimpo ilegal. Na ocasião, no dia 7, foram executados quatro mandatos de busca e apreensão e também a prisão em flagrante de quatro suspeitos que estavam em uma das balsas utilizadas para extrair o ouro. Também foi executado, no dia 8, dois mandatos de busca e apreensão e também efetivado uma prisão em flagrante diante da localização de um garimpo naquela região. Segundo a polícia, a operação se concentra na terra indígena Ituna e Itatá, entre Altamira e Senador José Porfírio, sudoeste do Pará, onde não existe autorização para exploração de ouro na região. Trabalhadores que seriam moradores e até indígenas estariam sendo recrutados para a atividade de mineração. Infelizmente, esses pessoal também estão incorrendo na prática de crime, são qualificados, se estiverem na situação flagrancial, são presos, são conduzidos. Os danos são incomensuráveis. A gente tem um conhecimento do desmatamento que vem atingindo ao local e também a exploração desenfreada do ouro na calha do rio. Então, acaba por destruir o manancial e também prejudicando os ribeirinhos daquela região. Maquinários e balsas foram incendiados. A polícia também apreendeu cerca de 5 gramas de ouro. Um helicóptero que auxilia a fiscalização flagrou áreas devastadas pela atividade garimpeira. Os presos foram encaminhados ao complexo penitenciário de Vitória do Xingu. A operação Donos da Terra encerrou, mas na contrapartida, a Guardiões do Bioma segue. A ação Guardiões do Bioma é uma macro-operação, ela é permanente, que conta com o apoio do IBAMA, da FUNAI. E a operação Donos da Terra são operações pontuais, onde há o levantamento desses envolvidos na extração do ouro, ou há no desmatamento, e a gente ataca aquele ponto mediante autorização judicial. Música Música